ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Adolescente de 13 anos é atingida com um tiro no pé em escola da Zona Norte de Manaus. A polícia investiga se o disparo feito por uma colega de 15 anos foi acidental. Homem que entregou a arma para jovem foi preso horas depois do ocorrido. Em 10 anos, o número de homicídios aqui no Amazonas aumentou em mais de 134%. Cresce também o número de casos de assédio sexual no estado. A maioria das vítimas são mulheres jovens. Advogado, preso tentando entrar com drogas em presídio aqui da capital, tem prisão preventiva decretada. E ainda, 30% dos furtos de energia são identificados em condomínios de luxo. Prejuízo chega a mais de 1 bilhão de reais por ano. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite. Um jovem de 15 anos conseguiu entrar com uma arma em uma escola da Zona Norte de Manaus e atirou no pé de uma colega de turma de 13 anos de idade. A menina foi levada para o hospital e o quadro de saúde dela é estável. O acidente causado por uma adolescente de 15 anos foi na sala de aula da escola estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. O tiro veio desta pistola que estava dentro da mochila da jovem. A jovem estava sentada na parte de trás da sala com essa arma dentro da mochila e começou a esmagar o gatilho. Ela não consegue justificar o motivo de fazer isso, no momento em que ela estava tirando o caderno para mostrar para o professor. A vítima de 13 anos de idade foi atingida no pé e encaminhada para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz. Após o disparo, a adolescente escondeu a arma no banheiro da escola. Quando a polícia chegou, identificou o professor de jiu-jitsu de um projeto social da instituição de ensino. A pistola foi encontrada com ele. Iria levar essa arma até o diretor. Só que neste meio do caminho ele foi abordado por policiais militares e encontrado com a arma. Ele sustenta que estava bastante nervoso porque nunca portou uma arma e ficou atônito, não teria dito que estava, ele não foi até ao encontro dos policiais dizer que estava com a arma para levar o diretor. O professor de jiu-jitsu foi identificado como Mário da Cruz Glória. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento. Esse colega de trabalho do suspeito disse que o professor tentou apenas amenizar a situação. Ele correu para ajudar no ocorrido. Essa que foi a realidade, essa que foi a verdade. Porque ali ela podia fazer diversos disparos, no entanto aconteceu só um. Então eu conto ele como herói, como amigo, como parceiro. Segundo a polícia, a adolescente que efetuou o disparo alegou que teria encontrado a arma em uma área de lixo e levou na bolsa para a escola. Mas essa pessoa, parente da adolescente, que não quis ser identificada, informou que a jovem tinha um relacionamento amoroso com um traficante de drogas da área e que ele teria dado a pistola para a menor. Ela engravidou dele ano passado, tem uma bebezinha com ele, mas não registraram o nome dele. Ela terminou com ele, eles não ficam mais juntos, mas ele não sai lá da porta da casa dela, ameaçando, ameaçando que vai pegar a menina, ameaçando que vai matar outra irmã dela. A pistola 380 e munições foram apreendidas. A jovem, encaminhada para a delegacia especializada em atos infracionais. Já o professor de jiu-jitsu foi indiciado. A Secretaria Estadual de Educação acompanha a situação e informou que o quadro de saúde da adolescente, atingida pelo tiro, é estável. As aulas na escola foram suspensas nesta quinta-feira. Lamentável, né, gente? E olha, hoje à tarde houve uma coletiva à imprensa sobre esse caso. O dono da pistola é Dereck Porto, de 21 anos de idade. Ele foi preso. Ele teria entregado a arma à adolescente para que ela escondesse em casa, mas com medo da família, a menina levou para a escola. Dereck foi flagranteado e vai responder por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. E um homem foi condenado a 18 anos de prisão por matar a esposa com 17 facadas. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias. Cleuto Nascimento Lopes, de 43 anos, foi preso na última quarta-feira no bairro Monte Pascual. Ele é suspeito de matar a esposa dele em agosto de 2009. O crime aconteceu no bairro Cidade de Deus. Segundo a polícia, na época, a vítima descobriu que o homem mantinha relações homossexuais e pediu a separação. Ele não aceitou e matou a mulher a facadas. O casal tinha três filhos. Cleuto foi condenado a 18 anos de prisão e deve cumprir a pena em um presídio da capital. Também na quarta-feira, André Bindá Ferreira, de 21 anos, foi preso em flagrante no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Ele é suspeito de matar um homem no dia 27 de maio, no bairro Coroado. E também é investigado por envolvimento em um latrocínio, em julho do ano passado, no conjunto Parque das Garças. Na casa dele, a polícia encontrou dois veículos com restrição de roubo e uma arma de fogo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Na tarde desta quinta-feira, um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido, depois de ser baleado na cabeça durante uma perseguição policial no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Outros dois comparsas dele foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o trio estava praticando assaltos na área. No veículo dos suspeitos, a polícia encontrou aproximadamente 10 celulares e um revólver calibre .38. O jovem ferido foi encaminhado a um hospital e os outros dois para a delegacia. E agora há pouco nós tivemos a informação de que esse envolvido, que acabou levando um tiro na cabeça, acabou morrendo no hospital. E o advogado Rindler da Silva Maduro, de 28 anos, preso ontem no Centro de Detenção Provisória Masculino II, quando tentava entrar no presídio com drogas, que estavam escondidas num tubo de creme dental, teve a prisão decretada agora à tarde, durante uma audiência de custódia. Ele disse que o entorpecente encontrado foi entregue por familiares de um presidiário e negou saber do conteúdo. Ele vai ser encaminhado à cadeia. A OAB aqui do Amazonas informou que está acompanhando de perto esse caso. E veja a seguir, membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal visitam presídios aqui da capital. É daqui a pouco.